Olá, meu nome é Milena Média Silva e eu vou apresentar sobre a análise estatística da relação entre a massa de buracos negros supermassivos e a dispersão em velocidades de estrelas próxima ao centro de galáxias. A astronomia sempre utilizou artifícios estatísticos para análise de dados. Com o aumento do número de dados, houve uma necessidade de modelagens estatísticas cada vez mais robustas. A modelagem Bayesiana foi implementada para auxiliar nesse processo. A estatística de Bayes tem sido cada vez mais aplicada nas pesquisas em astrofísica e cosmologia. Devido ao crescimento de dados, a aplicação necessita de uma grande capacidade de técnicas e processamento computacional. A estatística Bayesiana tem aplicabilidade em outras áreas do conhecimento, como economia, biologia, entre outras. Neste caso, no nosso trabalho, iremos aplicar a análise estatística a um problema de interesse astrofísico, que está ligado a buracos negros supermassivos na região central de galáxias. Estudamos a astronomia galáctica, a estatística de frequências e a estatística Bayesiana, fazendo aplicações em ambas, utilizando programas em Python e, por fim, analisamos a relação entre massa de buracos negros supermassivos e a velocidade de dispersão das estrelas no centro de galáxias. Realizamos reuniões semanais a fim de discutir os resultados obtidos e ministrar os conteúdos teóricos abordados neste projeto. De posse das ferramentas necessárias, podemos fazer uma análise de um modelo para descrever a relação entre a massa de um buraco negro supermassivo presente no centro de uma galáxia e a dispersão de velocidade das estrelas em seu bojo. Os autores presentes na referência 8 deste trabalho obtiveram a relação 1. O modelo que vamos tratar é linear. Para isso, consideraremos a relação M proporcional a σ elevado a β. E tomamos o log em ambos os lados da igualdade da equação anterior. Temos aqui os dados das massas dos buracos negros e as velocidades de dispersão deles, com os seus respectivos erros e o tipo de galáxia. Aqui nós temos os dados extraídos a partir da rotina usando o PSTEM. Obtemos a média, desvio padrão e intervalos de confiança para cada parâmetro. Temos aqui a sobreposição das amostragens Monte Carlo das correntes para os parâmetros α, β e ε. As correntes convergiram para um certo valor do parâmetro e se mantiveram. Ou seja, não houve inclinação durante boa parte da amostragem das correntes Markov. Isso é muito bom. Plotamos a reta que mais se ajusta aos dados, que corresponde aos coeficientes angular e linear, médios obtidos através das amostragens. E sabemos que estimativas pontuais não dão nenhuma medida de precisão, por isso é preferível informar no resultado das análises um intervalo, dentro do qual é provável que um parâmetro se encontre. Ou seja, em laranja, temos um intervalo de confiança de 97,5%. Como emocionado no trabalho, não há concordância na determinação exata do coeficiente angular. Então, encontramos resultados análogos aos nossos, na referência Gretchen, de 2014. Porém, em outros estudos, os resultados são totalmente diferentes. Um dos motivos discutidos na literatura para explicar a diferença dos resultados são diferentes definições da dispersão de velocidades. Assim, no presente momento, não há nenhum consenso para uma correlação intrínseca entre a massa de buracos negros supermassivos e a velocidade de dispersão. Essas foram as referências utilizadas.